Olha, por que que eu faço isso para o Nordeste? Não é porque eu não gosto do Sul, eu devo tudo na minha vida a São Paulo, devo tudo a São Paulo, então eu adoro São Paulo, São Paulo faz parte da minha vida, eu devo muita coisa a todo mundo, mas é preciso que a gente torne o Brasil um pouco mais igual. Eu quero um nordestino indo para o Sul do país de férias, para passear, para estudar e não para matar fome ou para trabalhar de fervente de pedreiro. Eu ficava ofendido quando diziam para mim, não, quer contratar empregada doméstica, vá no Nordeste, quer contratar ajudante de pedreiro, sabe, barato, vá para o Nordeste. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida e o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. A gente efetivamente precisa ter consciência de que a gente não quer ser só pedreiro, a gente também quer ser engenheiro. É isso que a gente deseja e eu quero tornar o Brasil igual. O Nordeste, o Norte do país, o Centro-Oeste, ficar com as mesmas possibilidades dos outros estados que têm mais tecnologia, que têm mais infraestrutura, que ao longo da vida receberam mais recursos. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.